Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E sofrerás muito quando resolver dizer só aquilo que pensas e a fazer só aquilo que gostas. Aí sempre, todos chegaram com as costas e o acharão mal. Por não querer fazer parte da serena deles. Como eles. Venha para ser parte da minha turma, mas não ser um luta do outro. É só aparência. Pois a prima, como você vê, não existe. E nem nós existimos como aqui estamos. Somos parte do corpo de um só palhaço. Obrigado. 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 Obrigado.